O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, está começando o Plural, um espaço para se discutir temas atuais de grande repercussão. E o nosso assunto de hoje é motivo de muita polêmica e resistência por parte de estudantes e educadores e, por que não dizer, por parte da sociedade brasileira. O novo ensino médio. A primeira grande proposta do governo Temer teve uma resposta imediata da classe estudantil. A rejeição por meio de protestos e ocupações de escolas. Para conversar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio a professora da UFPR e coordenadora do Observatório do Ensino Médio, Mônica Ribeiro, a diretora educacional da APP Sindicato Paraná, Valquíria Olegário Mazeto e o professor Antônio Alpendre, diretor da Federação dos Trabalhadores em Educação do Estado do Paraná. Bom, nós vamos começar com o início de tudo. Essa reforma, Mônica, ela, pelo que eu li, pelo que eu me informei, pelo que o governo diz, seria uma contraproposta, vamos dizer assim, uma medida tomada por conta de uma queda na educação brasileira, os índices apresentados pelo IDEP, que classifica a educação brasileira, e isso seria uma medida, uma forma de reagir a esses números, essa queda no ensino médio. Seria isso mesmo? Esse seria o motivo principal dessa reforma? Olá, então, obrigada pelo convite, Marcos, que bom estar aqui com a Valquíria, com o Antônio e com quem está nos assistindo. De fato, essa interpretação é a que foi veiculada nacionalmente como justificativa para a reforma do ensino médio. Mas eu diria que isso é parcialmente verdadeiro, quando não uma justificativa oficial, que não corresponde exatamente às razões pelas quais se tem feito esse conjunto de mudanças, que agora já está na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O ensino médio no Brasil, de fato, ele precisa de um conjunto de ações, um conjunto de medidas que vão para além da mudança que se está propondo, para além de uma alteração curricular, e também uma mudança que não corresponde exatamente a essa que foi sendo criada por meio da medida provisória 746, já aprovada, já tornada a lei, é a Lei 13.415, de 2017. O ensino médio padece, sim, de um conjunto de situações, como, por exemplo, nós não temos ainda todos os adolescentes e jovens que deveriam estar no ensino médio matriculados no ensino médio. Nós temos no Brasil pouco mais de 10 milhões e 500 mil jovens, entre 15 e 17 anos, que é a faixa escolar obrigatória, destes pouco mais de 5 milhões, pouco mais da metade, apenas está no ensino médio. 3,5 milhões está ainda no ensino fundamental, e uma parte está totalmente fora de qualquer escola. E por que isso? Tem um conjunto de causas que levam a gente ter a última etapa da educação básica ainda com essa situação de matrícula. Mas tem um conjunto de outros fatores também que levam a isso. Por exemplo, a própria situação dessa juventude, de estar e não estar na escola, às vezes de trabalhar, às vezes de ter condições de frequentar a escola. As condições das próprias escolas, condições muitas vezes muito abaixo das mínimas para que se tenha qualidade, especialmente as escolas públicas. Nós temos mais de 2 mil escolas sem água, por exemplo, sem condições mínimas mesmo dos prédios escolares, a condição de estrutura, materiais, rede de internet, a própria condição do trabalho docente, nacionalmente, é muito complicada. Então, o ensino médio tem uma característica que foi se alterando ao longo do tempo. Ele chega no final do século XX com um quarto apenas dessa juventude matriculada. Ele tem um crescimento bastante intenso do início dos anos 90 até 2010, mais ou menos. Vai de 3,5 milhões de matrículas para quase 9 milhões de matrículas. É claro que essa expansão cria um conjunto de distorções, mas o que se está propondo nesta atual reforma não chega a lidar com esse conjunto de situações. O que se propõe é uma alteração na organização curricular que criará outros problemas, além dos já existentes, ao contrário do que se diz, e cria e altera a regra de financiamento, que depois eu acabo falando um pouquinho disso. Mas, para responder a sua pergunta, utilizar o IDEB como justificativa é muito pouco, é um diagnóstico extremamente precipitado, porque o IDEB não traz consigo esse conjunto de situações que eu falei agora. Então, você utilizar um indicador, um índice, que é um índice sintético, que avalia desempenho e fluxo na escola, mas sem levar em conta um diagnóstico amplo do ensino médio no Brasil, jamais nós teríamos uma reforma educacional séria, que pudesse minimamente ser chamada de série. São muitos pontos, né? Antônio, essa medida, a primeira grande proposta do governo Michel Temer, ela foi muito criticada, gerou motivo de muitas discussões, por conta dela não ter sido discutida. Isso foi, pelo menos, a alegação da classe estudantil, dos professores. Como que você analisa essa questão, esse fato dela ser colocada, assim, vamos dizer, meio que às pressas, sem essa discussão inicial? Prazer estar aqui com você, Marcos, professora Mônica, professora Valquíria. Indiscutivelmente, foi absolutamente precipitado uma mudança como essa, natural, que houvesse uma discussão, o envolvimento não só da comunidade, mas, principalmente, daqueles que são mais afetados, que é a comunidade estudantil. Por conta disso, que nós tivemos a reação que tivemos. Isso demonstra crescimento, amadurecimento das nossas crianças, pela nossa idade, podemos... que entenderam que a postura do governo foi muito autoritária. E, absolutamente, isso resolverá as nossas deficiências. Valquíria, como que você analisa essa proposta, essa reforma do ensino médio? Muito se diz, né? É necessária uma reforma do ensino médio, mas muitas pessoas são contra, incluindo aí as pessoas que trabalham na classe estudantil, os próprios estudantes, são contra essa reforma que foi proposta. Não é isso? Então, primeiro, um prazer estar aqui, agradecemos o convite, é sempre um prazer poder dialogar com a professora Mônica, já estivemos juntos em milhares de outras possibilidades e lugares, o professor Antônio também. A professora Mônica já trouxe na sua fala inicial um pouco disso, assim, precisa, sim, de uma reforma. E essa reforma, ela vem sendo debatida há um bom tempo entre os estudiosos, especialistas e pesquisadores do tema, os trabalhadores que atuam na modalidade ou no ensino médio e os estudantes. O que nós cobramos quando o projeto de lei, que não é deste período, o projeto de lei entra antes, essa lei é pautada a partir de um outro projeto de lei que trazia essas premissas e outras que não foram colocadas. Então, quando o projeto de lei começa a tramitar, o movimento estudantil, os trabalhadores, os pesquisadores, já fazem essa atuação no Congresso, junto com os deputados e mesmo junto ao MEC, de olhar para a proposta que estava sendo feita e dizer, olha, isso não cabe, isto cabe para o que se pretende ou o que se precisava minimamente para o tempo. Todo esse debate acumulado foi ignorado quando cria-se essa proposta do tal chamado novo ensino médio. Todo esse acumulado de debate foi descartado e criou-se um novo projeto a partir das premissas que já tinham sido superadas. Então, o debate não aconteceu para essa proposta que sai agora, nem com os estudantes, nem com os trabalhadores e nem com os pesquisadores. Essa reforma traz um impacto grande para a escola, tanto para os estudantes na sua organização de vida estudantil e escolar e a sua própria pretensão futura enquanto profissional, quanto para os trabalhadores que vão atuar no ensino médio. Eu acho que a gente vai desenvolver um pouco aqui, ele divide os tempos escolares em dois momentos, um de formação geral e um de formação específica por itinerários ou percursos formativos. Só que ele vai reduzir para o estudante o acesso ao conteúdo, ao conhecimento. Aquilo que a gente trabalhou anos para poder conquistar, que era de que essa etapa pudesse ser uma formação básica para o estudante, isso rompe agora e é ofertado ao estudante o mínimo do mínimo do mínimo que não tem mais o princípio da formação básica. Então, para o estudante ele é prejudicial e para o trabalhador também porque vai reduzir a atuação e as áreas de atuação não garante áreas que a gente já tinha garantido como filosofia, sociologia, arte, educação física, que são saberes que já estavam colocados, eles não estão garantidos nessa nova proposta. Você citou aí alguns pontos, e nós temos uma tela preparada com alguns dos principais pontos dessa reforma do ensino médio, nós vamos observar aí, um deles começa com a carga horária que passa de 800 horas ano para 1.400 horas ano. Esse aí é o primeiro ponto que chama... Outro ponto também ali no ensino integral, que é de 5% atualmente, e com o novo ensino médio serão mais 523 escolas em período integral. mais um ponto dessa reforma do ensino médio. Ali o currículo, atualmente 13 disciplinas fixas, e com a reforma vai passar a ter 40% das disciplinas escolhidas por área de interesse. Isso aí é uma questão também que gerou muita discussão, né? As disciplinas, artes, educação física, filosofia, sociologia, são disciplinas obrigatórias hoje, né? Às vezes não serão obrigatórias apenas na base nacional comum curricular, funcionando como matérias optativas a partir dessa reforma. Esses são alguns dos pontos, né? Olha lá, formação também, somente docentes com curso de formação de professores podem dar aulas. Os professores poderão ser formados também em faculdades isoladas, graduados em outras áreas, poderão dar aulas se cursarem em complementação pedagógica. Muitos pontos aí que deram muito o que falar, né? Professora Mônica, um ponto em cima disso, sobre essas mudanças, o que você está de acordo, acho que realmente era necessário, qual a sua opinião sobre esses pontos que a gente mostrou aqui agora? Então, os pontos, como eles foram mostrados na tela, eles não estão exatamente assim na lei. Houve uma mudança após as 11 audiências públicas, a medida provisória chega no Congresso Nacional, a partir dali é formada uma comissão mista, Câmara-Senado. Essa comissão mista trabalhou ao longo dos meses de setembro até início de fevereiro, e foram feitas as 11 audiências públicas com em torno de 32 entidades, mais ou menos isso, que foram ouvidas. A partir daí, ela sofre algumas alterações, se torna um projeto de lei que vai para a Câmara e depois para o Senado, chegando então a ser a Lei 13.415. A lei, ela guarda algumas diferenças em relação àquilo que foi colocado ali. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, com relação, é importante a gente separar primeiro o que é a lei do que é o programa que o governo Temer criou para tempo integral. Quando vai a medida provisória, esse programa, ele vai junto, ele permanece depois no relatório final, ele está incorporado, mas a lei, ela altera isso. A mudança na carga horária, ela não passa a ser de 1.400 horas obrigatórias para todas as escolas. A forma conciliada, a partir das audiências públicas, das críticas, dos a favor e tal, acabou resumindo que atualmente nós temos 800 horas anuais. O que ficou na lei que foi para a LDB? Todas as escolas serão obrigadas em até cinco anos a oferecer, no mínimo, mil horas anuais. O ensino médio passará a ser, então, de 3 mil horas. Cinco horas aula por dia, mil horas anuais, 3 mil horas. Eu vejo isso como uma forma conciliada para se ampliar minimamente o tempo sem ter que ampliar investimento. Então, essa foi a estratégia meio que conciliatória. É muito polêmico o tempo integral de sete horas obrigatórias para todos os jovens do Brasil. Eu sou contrária. O Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio, que tem as 10, 12 maiores entidades da área no país, também é contrário. tornar obrigatório 1.400 horas. Só para você ter uma ideia, nós temos no Brasil mais de 2 mil jovens de 15 a 17 anos que estudam e trabalham. Você colocar uma escola de sete horas diárias é impedir que esses jovens estudem. É negar o direito ao acesso à educação. Professora, vamos dar uma pausa, uma conversa, fazer um intervalo breve. E a gente já continua, são muitos pontos, e o nosso tempo corre, mas já já a gente volta com mais sobre o Novo Ensino Médio aqui no Plural. A reforma do Ensino Médio é assunto de hoje no Plural. E os nossos convidados para discutir sobre esse tema polêmico são a professora da UFR, Mônica Ribeiro, a diretora educacional da APP Sindicato, Valquíria Olegário Mazeto, e o professor Antônio Alpendre. Professora, eu até te interrompi no primeiro bloco, desculpa até por isso, mas nosso tempo vai passando e a gente tem que controlar para dar continuidade no programa. interrompi quando a professora falava sobre as mudanças, qual é a sua visão sobre esses pontos, as mudanças apresentadas pela reforma do Ensino Médio. Com essa reforma surgem termos novos também, como o itinerário formativo, o que seria isso, itinerário formativo, isso aí é novo. Sim. Então, primeiro, só para concluir aquela parte, o governo cria um programa de tempo integral, mas é importante dizer que o financiamento previsto não alcança nem a 4% da matrícula do Ensino Médio. Então, foi vendida essa imagem de investimento na ampliação da jornada, mas tem que relativizar e aí acabou ficando aquelas cinco horas diárias, como eu disse. A outra coisa em relação ao currículo, ao formato curricular. É interessante dizer que isso se chama novo Ensino Médio, mas ele não é exatamente novo, porque nós já tivemos no Brasil um currículo de Ensino Médio dividido em ênfases na época do regime militar, da ditadura civil militar, em que nós tínhamos uma formação comum e no segundo ano os estudantes escolhiam uma ênfase. Então, nós não chamamos agora de ênfase, mas chamamos de itinerário formativo. Lá era um outro, outra forma de organizar as ênfases. Aqui nós temos esses cinco itinerários que são linguagens, matemáticas, ciências da natureza, ciências humanas e o itinerário da formação técnica e profissional. Tem uma mudança importante da medida provisória para como ficou na lei, para pior. Na medida provisória, estava lá 1.200 horas da formação básica comum e o restante seria esses itinerários. É importante também frisar que, ao contrário do que diz a propaganda do MEC, não é o aluno a escolher. Lá diz que eu agora sim o meu protagonismo. Não é verdade, porque nenhuma escola vai ser obrigada a oferecer os cinco itinerários. Só haveria escolha pelos estudantes se todas as 28 mil escolas de ensino médio no Brasil oferecessem os cinco itinerários. Dividir o currículo assim já é ruim pelas razões pelas quais a Valkyria já disse. Você destrói a ideia de uma formação básica comum a todos e a todas os estudantes fazendo essa divisão e fazendo com que eles percam o direito a um conjunto de conhecimentos que antes eles tinham. Agora, sem o direito de escolha é pior ainda. Não à toa a ausência de um debate prévio levou a ocupação de 1.200 escolas de ensino médio no país. Os estudantes acertadamente já fizeram essa previsão correta de que eles seriam prejudicados com esse currículo nesse formato em que eles terão acesso neste momento a apenas um quinto do conhecimento que teriam. Como ficou na lei? A lei diz assim que a formação básica comum não poderá ultrapassar a 1.800 horas. Dá a aparência de que aumentou de 1.200 para 1.800. Mas quando diz até 1.800 pode ser lido assim. Então, está 500 horas a formação básica comum e o resto é a divisão. Isso afeta a negação do conhecimento para os estudantes. Isso afeta a organização dos professores. Acho que a Valqueria e o professor podem falar sobre isso. terão que dar aula em muito mais escola porque se tiver um itinerário e não aquele para a qual ele leciona, disciplina para a qual ele leciona, de fato ele terá que para completar sua carga horária também ter um alcance de trabalho com muito mais desgaste do que aquele que ele tem hoje. Então, esse formato curricular não é novo e ele é extremamente prejudicial para os estudantes. Mais do que isso até, eu acho que na medida que ele tem que optar por uma linha e se ele chegar no final do curso e aí sim, um pouco mais maduro, perceber que não é aquilo que ele deseja, vai ter que retornar. Não tem que... Porque ele ficou com a ausência de um... e ele parar no meio significa fazer o ensino médio em 4 ou 5 anos, o que vai ser muito prejudicial a ele também. A Mônica destaca ali dois pontos que apareceram nas telas da ampliação do tempo e da organização. Essa ampliação do tempo de mil... de 800 para mil horas, hoje aqui no Paraná as escolas no diurno, o ensino médio que acontece no diurno já cumpre mil horas em média. Porque você tem cinco aulas de 50 minutos, então essa carga horária já atinge. Hoje no Paraná já é cumprido mil horas. O problema está com o noturno. O noturno hoje tem cravado às 800 horas por conta do tempo, porque a grande maioria dos estudantes são estudantes trabalhadores e a aula tem que começar após as 18 horas e não pode ultrapassar as 23 horas, 22 e 30, porque é o limite que o estudante vai suportar ali de carga estudantil. Aumentar o noturno para mil horas dentro do mês, hoje não tem como ampliar muito o calendário escolar. A lei diz que eu posso dispor de outras formas para o cumprimento dessa jornada para chegar a mil horas. Leia-se, o que é isso? Se ele não vai estar em sala presencialmente, a lei abre a possibilidade de que possa ser ofertado à distância parte do conteúdo do estudante da educação básica. essa é uma briga já de longa data de todos os trabalhadores e pesquisadores que atuam, de que possibilitar para o estudante da educação básica o complementar a parte do que é obrigatório com a distância é uma precarização da educação. porque para o adulto ter a possibilidade da educação à distância já é um desafio a educação à distância já é um desafio mesmo para o adulto imagine para o adolescente que tem 13, 14 anos até menos que está cursando esse percurso e tem que fazer parte disso à distância. E isso não seria também uma consequência para os professores que teriam menos horas a aula? Menos trabalho. Então assim, você tem, a Mônica tinha comentado também do ponto dos itinerários não é opção para o estudante então nem todas as escolas poderão hoje as escolas estão organizadas e todas ofertam as 13 disciplinas então se eu tenho o ensino médio eu tenho a oferta das 13 disciplinas aqui no estado elas só são montadas diferente no caso de escolas da ilha e algumas escolas do campo que é por área do conhecimento se não todas elas tem as 13 nesse sentido quando eu tenho uma escola que pode ofertar um único percurso por exemplo vamos dizer que ela vai tratar das humanas os outros professores não terão aula naquela escola os que atualmente já estão lá eles vão ter que buscar a outra escola que oferte o itinerário que tem as disciplinas com as quais ele trabalha e assim você tem ou a concentração numa única escola de um itinerário e aí para o estudante também eu concluo a parte comum na escola próxima da minha residência só que o itinerário que eu quero não está ali eu vou ter que às vezes cruzar a cidade e para fazer o itinário que eu quero então não é como tem a propaganda dita assim eu posso escolher tão bonito estou na escola e vou fazer nem para o estudante e nem para o trabalhador professor também então eu queria entrar um pouquinho nisso que eu acho importantíssimo nosso tempo é curto já deu para perceber e tem uma coisa que eu acho super importante que o programa informe nós teremos temos que passar no estado em cada rede estadual por um processo de regulamentação dessas coisas e eu entendo que é aqui que nós entramos de novo quem tem uma visão a respeito das mudanças e que consegue entender o quanto ela pode ser perniciosa para estudantes professores para a sociedade em geral é fundamental que a gente participe desses processos de regulamentação eu espero sinceramente que aqui no Paraná não venha goela abaixo um pacote pronto para que a gente cumpra eu não duvido que isso possa acontecer mas o que é que tem que ser regulamentado tem que ser regulamentado o critério de definição dos itinerários formativos qual escola vai oferecer o que em que local a comunidade escolar tem o direito seja professor estudante família de participar porque essa decisão ela é fundamental nós teremos que pensar também como vai ser regulamentado essas parcerias público-privado que a lei permite tanto para oferecer o itinerário técnico profissional porque vão fervilhar de convênios entre o setor público e o privado é um rio de dinheiro que sai da escola pública que vai para o setor privado para oferecer os cursos técnicos e para oferecer também os cursos à distância que não estava na medida provisória e acabou ficando na lei a mudança no financiamento ela altera não só a regra do financiamento público para o ensino médio mas para toda educação básica ou seja nós teremos recursos retirados da educação infantil para e do ensino fundamental e do ensino médio para fazer as tais parcerias público-privadas então eu considero que a gente precisa sim ter o cuidado de acompanhar e aí eu acho que a participação importante dos sindicatos da comunidade escolar dos estudantes sobre como vai ser implementada essa reforma em todos os estados mas no nosso caso em particular aqui no Paraná com relação a essa questão do itinerário técnico profissional eu queria fazer uma menção essa foi outra justificativa tanto quanto a do IDEB a do IDEB a das 13 disciplinas nenhum país no mundo tem 13 disciplinas o que não é verdade mas isso foi utilizado e a outra outro argumento utilizado pelo Ministério da Educação pelo Concede pelos secretários de educação estaduais e pelas pessoas favoráveis a essa mudança nas audiências públicas é de que o Brasil e isto é verdadeiro infelizmente nem sequer 18% de quem termina o ensino médio vai para o ensino superior e aí foi utilizado o argumento então profissionaliza antes só que o modelo de profissionalização que é via parceria não assegura qualquer qualidade nessa formação nós vamos estar entregando diplomas de técnico para esses meninos para nada é uma farsa é uma farsa dizer que eles estarão profissionalizados agora há um movimento político aí que é uma tentativa já feita também na lei 5.692 do regime militar de profissionalizar no ensino médio para conter a demanda a pressão por ampliação de vagas no ensino superior então essa lógica da reforma ela vai muito além da tua pergunta inicial de resolver problemas de desempenho que o que é aferido pelo IDEB ele mexe com toda a estrutura da educação básica no Brasil no currículo no financiamento na formação de professores nas condições da docência ele altera profundamente a educação básica mas infelizmente altera para pior para finalizar o nosso tempo já vai chegando ao fim a base nacional como um curricular ainda não foi apresentada ela deve ser feita até agora metade do ano uma opinião rápida de cada um dos três acredita que até lá pode ser modificada alguma coisa que leve para uma reforma realmente que atenda esses pontos a esses pontos apresentados por vocês Bom, ainda bem que você tocou nesse assunto ele já vinha sendo feita uma discussão sobre base nacional comum curricular e de fato isso está previsto lá na medida provisória que essa parte da formação comum esteja ancorada nesse documento que o MEC está produzindo chamado BNCC eu sou absolutamente contrária a qualquer currículo que uniformize a educação brasileira por quê? porque nós temos condições profundamente desiguais de oferta um currículo padrão com escolas com iguais condições não seria tão ruim ainda que não atendesse exatamente a autonomia da escola para definir seu currículo mas um currículo padrão que vai ser utilizado para sustentar as avaliações em larga escala feita pelo Estado em condições tão desiguais vai aprofundar ainda mais as desigualdades nós criaremos no Brasil um apartado educacional especialmente na escola pública além do que esse documento de base nacional comum curricular está sendo feito por especialistas na sua terceira versão sem qualquer discussão com as escolas é um imenso retrocesso também no campo da política curricular não acredito que melhore em nada pelo contrário para finalizar tem algo a acrescentar? concordo concordo ali eu acho que só cabe reforçar que eles têm dito que as disciplinas que causaram a polêmica de terem sido retiradas que elas estarão na base nacional a comum sim a base nacional a comum provavelmente vai trazer todas as 13 disciplinas ou até mais agora cada Estado tem aí a liberdade de poder escolher dentro da base o que é que vai ser ofertado então isso não garante mesmo elas estando na base não vai garantir que elas possam ser ofertadas em todas as escolas no país inteiro então o que era obrigatório deixou de ser obrigatório e aí essa falácia de que estando na base vai ter dá conta ela não dá conta estando filosofia sociologia ou educação física na base não garante que ela vai ser ofertada nas escolas públicas para os estudantes Valquíria professor Antônio por favor se quiser fazer um não ainda tem a questão da rede privada que precisa regulamentar e por enquanto ela só funciona como um argumento para aumentar a mensalidade e a carga horária do professor sem efetivamente aumentar o seu salário Valquíria professor Antônio professora Mônica o nosso tempo passa rápido demais ainda mais com um tema desse de tanto que dá tanto pano para manga quero agradecer a participação de vocês aqui no programa e também agradecer a presença de você que nos acompanha aí de casa ou pelo celular também pelo tablet enfim pela internet e lembrando que esse e os outros programas da UFPR TV também estão nas nossas redes sociais e no nosso site agradeço a sua companhia até a próxima Tchau